O taekwondo é uma dança feroz, uma coreografia de movimentos que encanta e impressiona. Cada gesto é cuidadosamente planejado e executado, exibindo não apenas a destreza física, mas também a disciplina mental dos praticantes. E foi através de muita dedicação que esses oito alunos brilharam na fase final dos Jogos Escolares do Paraná, conquistando muitas medalhas. Eles alcançaram a posição de campeões gerais nas categorias masculino e também feminina entre 12 a 14 anos. A cidade de Apucarana foi o palco da fase final dos Jogos Escolares do Paraná e quem acompanhou de perto a equipe foi o professor Rafael Salles. Não foi fácil, pois os Jogos Escolares é uma competição que tem muitos alunos, muitos colégios inscritos. E a gente foi em oito alunos e chegamos em quatro finais. Então, é um resultado muito bom. A Emily e a Lorena foram campeãs e estão classificadas, são titulares da seleção estadual e vão representar o Paraná no nacional escolar, que será em novembro, que ainda não tem local definido. Mas há rumores que é Brasília ou Aracaju. E os meninos ficaram vice-campeão. Então, nós temos duas campeões e dois reservas da seleção. É o único colégio, a única equipe município com esse resultado no estado. Na representação feminina, elas conquistaram três medalhas de ouro e uma de bronze. Com essa performance brilhante, consolidaram o primeiro lugar geral entre mais de uma centena de instituições participantes. Emili e Lorena se destacaram tanto que foram classificadas para o Campeonato Escolar Brasileiro. No primeiro momento, quando o professor chegou em mim, eu me joguei no chão. Eu fiquei muito feliz. Eu não sentia nada, sabe? Eu só me sentia feliz por ter conseguido e conquistado uma medalha de ouro. E ganhado cinco lutas também. É uma sensação muito boa, muito gratificante para mim. Por tudo que eu passei já no Taekwondo, os treinos, a dedicação. É muito difícil também ter cinco lutas. Não é para qualquer um também. E não foi fácil. É isso. Mas no final compensou? Compensou. Foi muito, vamos dizer, muito legal. Quando acabou a luta, o professor foi lá me abraçar. Ele também falou que ficou muito orgulhoso e isso eu fico muito feliz. Já entre os meninos, a equipe conquistou duas medalhas de prata e três de bronze. O Davi foi um dos atletas que se destacou conquistando a medalha de prata na competição. Seus treinos são constantes, pois ele sonha em um dia representar os Jogos Escolares Brasileiros. Treinar bastante, bom dia chegar nos Jogos Escolares e dar o seu melhor. Que nem eu, né? Treinei bastante e consegui ser vice-campeão na luta. E fiquei em terceiro no Ponce, né? Tá feliz com o resultado? Tô, demais. Tô até feliz aqui, ó. Tava tão curioso antes de nós ir, né? Tava tão curioso quando cheguei lá, fiquei muito ansioso para a luta e para o Ponce, né? Daí eu lutei pensando nos meus amigos, na minha família, daí consegui ficar segundo lugar na luta. Os alunos que brilharam representam com orgulho o Colégio Estadual Padre Henrique Vicenzi. A diretora da instituição compartilha a emoção de ter os seus estudantes como representantes nesse importante evento esportivo. Para a instituição é um momento de grande orgulho. Nós temos alunos que a gente sabe que se dedicam todos os dias, né? Estão empenhados na atividade esportiva, né? E que, claro, para nós, né? A nível de escola, a nível do município, né? Tem um significado bem importante. É um reconhecimento de todo um trabalho feito, né? Durante o ano todo. Agora, a turminha se prepara para encarar novos desafios, mantendo a determinação e o espírito competitivo que os levaram ao sucesso nos Jogos Escolares do Paraná. Nós temos a Copa Paraná em outubro e o Brasileiro Escolar em novembro. E vai servir como preparação à Copa Paraná, que é um evento estadual também, né? Esse ano já fomos campeão paranaense, campeão da Copa Regional. A gente ganhou todos os campeonatos que a gente participou até o momento. Então, a gente tem vontade, força, garra e a gente vai em busca de mais para fechar o ano com chave de ouro, se Deus quiser.